Olá, uma história inspiradora que começou com um estímulo à mudança de pequenas atitudes com um grupo de colaboradores de uma empresa, 20 anos depois, se transformou num projeto reconhecido nacionalmente de importância socioambiental e que foi homenageado com uma moção de congratulações apresentada e aprovada na Câmara de Vereadores de Botucatu. E na manhã de sexta-feira, 25 de novembro, vereadores estiveram no Instituto Flora Vida para entregar o documento e conhecer um pouco mais das atividades desenvolvidas. Criado pelo Grupo Centro Flora em 2002, o Instituto tem como missão contribuir com a transformação socioambiental, promovendo saúde e educação em defesa da vida. E atua em duas frentes, atendendo demandas complementares a políticas públicas e prestando consultoria técnica a empresas. O Daniel Sivins, que é o presidente do Instituto Flora Vida aqui em Botucatu, e recebeu os vereadores, fez uma apresentação sobre as ações do Instituto e aqui na TV Câmara a gente gosta de valorizar a prata da casa. Então, eu queria pedir para que você contasse para a população que está nos assistindo um pouquinho da história desses 20 anos de atuação aqui na cidade. O Instituto Flora Vida tem a sua origem na cidade de Botucatu, há 20 anos atrás, completou 20 anos este ano, é uma organização socioambiental que atua com projetos de educação, promoção da saúde, bioeconomia e segurança social. Nós temos hoje, depois de duas décadas, ações em mais estados, nós não atuamos só em São Paulo, e sim na Bahia, no Piauí, no Pará, no Maranhão, mas nossa sede é Botucatu, nossa casa Botucatu, onde a gente tem projetos aqui, um projeto de conservação de fauna, que é o Centro Fauna, e o projeto Adolecer, que é um projeto que atua com segurança social, e também o projeto Pró-Saúde, que é um projeto que atua com promoção da saúde. Nós mobilizamos recursos a partir de convênios municipais, estaduais, editais, de fundos de investimento, inclusive investimento privado do grupo Centroflora, então é uma organização bastante madura, que tem não só uma diversidade de mobilização de recursos, mas uma diversidade de ação nesses estados todos. O Instituto Flora Vida tem cumprido a sua missão? Sim, o Instituto Flora Vida cresceu muito, ele começou como uma organização, uma institucionalização de ações que tiveram origem há 20 anos em colaboradores do grupo Centroflora, mas hoje ele tem uma dimensão, ele tem uma autonomia, ele é um instituto com reconhecimento, não só local, territorial, mas nacional. e inclusive hoje a gente entende que nós somos criadores e metodologias de impacto socioambiental, então hoje existem projetos e práticas do Instituto Flora Vida, grande parte delas pela primeira vez praticadas no município de Botucatu, que hoje são modelos de metodologias, são modelos e práticas que a gente replica no Nordeste do Brasil, isso na área de alfabetização de jovens e adultos, na área de saneamento rural, então é um instituto bastante diverso e que hoje não só pratica os projetos, mas também hoje cria know-how, cria tecnologia socioambiental. Da mesma maneira que foi pioneiro, hoje a gente também é vanguarda em algumas frentes de trabalho, então como eu expliquei aqui hoje para os vereadores que nos visitaram, hoje essa metodologia, por exemplo, de saneamento rural, que a gente praticou pela primeira vez aqui em Botucatu e que agora a gente está levando para o baixo sul da Bahia, para sete comunidades agrícolas, agrícolas, produtoras de Guaraná, isso é uma metodologia muito pioneira, então é um projeto muito de vanguarda implementar ações de saneamento rural em comunidades rurais isoladas, distantes dos centros da cidade, então eu acho que a gente tem essa característica de estar procurando ser criador de know-how, desenvolvendo tecnologia socioambiental, sendo sempre pioneiro, sempre vanguarda nessas frentes de trabalho. Após uma conversa sobre as atividades e as demandas atuais do Instituto, a equipe conduziu os vereadores por uma trilha em área de soltura de animais silvestres e pelo jardim botânico com canteiros de ervas medicinais. A cada parada, mais informações e experiências visuais, auditivas, olfativas e do paladar. Além do presidente Palinha, participaram da visita os vereadores Alessandra Luquezzi, Marcelo Sleiman, Lelo Pagani, Rosiello e Silvio. Este último, além de autor da moção de congratulações, fez parte da diretoria que criou o Instituto Flora Vida. Muito feliz de estar aqui no Quartel General do Flora Vida, do Instituto Flora Vida, um espaço que eu ajudei a montar há 20 anos atrás e confirmar que as coisas melhoraram bastante, continuam andando. Nós fizemos uma moção para reconhecer todo o trabalho socioambiental, toda a qualidade, o zelo que o Instituto cuida da nossa cidade em variadas frentes. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui, verificando esses projetos e constatando a enormidade, a importância do Instituto, não só para Botucatu, mas para o Brasil como um todo. Que já é uma referência, inclusive, nesse protagonismo de práticas socioambientais. São 20 anos de expertise, são 20 anos de bons resultados, de muito aprendizado, né? A gente até falava aqui, a quantidade, milhares e milhares de pessoas, jovens, adultos, pessoas que, de uma maneira direta ou indireta, ou indireta, passaram pelos projetos do Instituto. Então, esses 20 anos trazem robustez e, principalmente, trazem a certeza que muitas áreas que os governos e os governantes não conseguem atingir os trabalhos sociais de excelência, como a gente percebe aqui, eles fazem, e fazem muito bem. E quem ganha com isso são as pessoas, é o meio ambiente, como eu já disse, a cidade de Botucatu, a região e todo o país. A moção de congratulações foi aprovada por unanimidade e é o reconhecimento do legislativo pelo trabalho desenvolvido nos últimos 20 anos pelo Instituto Flora Vida. Mais que tudo, nós temos uma parceria com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo da cidade. Então, eu acho que esse reconhecimento é um reconhecimento de uma rede de trabalho, de uma rede que é efetiva e da qual a gente se orgulha muito. O que é que você poderia dizer para o Silvio dos Santos, que foi diretor, que implementou o Instituto Flora Vida aqui há 20 anos, olhando agora para a história desse Instituto na nossa cidade, você como atual presidente? Eu acho que o Silvio, ele faz parte de um legado. Eu fico muito contente em hoje estar gestor desse Instituto. Muitas outras pessoas passaram por essa missão e é isso mesmo, essa dinâmica inclusive democrática de governança do Instituto. Mas a gênese, o primeiro impulso de formação lá atrás, há 20 anos, teve o Silvio nesse momento. Então, é muito bonito ele fazer esta homenagem 20 anos depois e perceber que aquela gênese, que aquele impulso inicial está vivo, cresceu, amadureceu e hoje é um ser atuante de 20 anos de idade. Com muitos frutos. Quem quiser mais informações sobre o Centro Flora, o Instituto Flora Vida, aonde pode encontrar? Floravida.org.br, www.floravida.org.br. Também temos alguns canais no Instagram e no YouTube, é bem fácil de achar, Instituto Flora Vida. E, bom, enfim, nós agora estamos retomando as possibilidades de visitação, a gente está reorganizando a visitação aqui no Centro Fauna. e, enfim, é bem fácil encontrar o Instituto Flora Vida nas redes sociais e também fisicamente. Obrigada, Daniel. A gente conheceu um pouquinho mais do Instituto Flora Vida, que atua, que tem a base e o comando das ações aqui em Botucatu. E as informações, se você quiser mais detalhadas, você pode entrar em contato nos meios de comunicação que o Daniel comentou, para que a gente possa fazer sempre a prata da casa brilhar. Esse foi o Câmara Informa, da TV Câmara Botucatu.